Olá aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a essa aula, muito prazer. Sou o professor Moacir, sou mestre em Ciências do Movimento Humano e eu escolhi um tema bem interessante para a gente discutir nessa aula sobre fundamentos da aprendizagem motora. Mais especificamente, vamos falar sobre habilidades motoras, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Mas eu te pergunto, você sabe conceituar habilidade motora? Sabe entender as suas aplicações práticas, seja para a saúde, para a estética, para o rendimento, para a performance? Então, nesse vídeo eu vou discutir com você de uma forma bem direta ao ponto o que é uma habilidade motora e como a gente coloca isso na prática profissional. Bom, então eu já começo perguntando para você o seguinte, o que é uma habilidade motora? Se você pudesse me responder em poucos segundos, com poucas palavras, ou se tivesse que escrever numa folha, o que você escreveria? Ou o que você me diria o que é uma habilidade motora? Então é importantíssimo que a gente conceitue o que nós vamos estudar antes mesmo de a gente conseguir detalhar isso e partir para exemplos práticos. Então olha só, vou colocar na tela agora para você o conceito de habilidade motora para os principais autores da ciência. Então olha só, a habilidade motora consiste em uma série de movimentos realizados com exatidão e precisão. Ainda pode ser conceituada como atos motores que surgem dos movimentos da vida diária do ser humano, expressando um grau de qualidade de coordenação de movimentos. Então como você reparou aí nos conceitos que eu coloquei na telinha para você, a habilidade motora está sempre relacionada com algo muito preciso, muito minucioso, algo muito qualitativo, que de fato é. Então uma habilidade motora é algo que nós aprendemos ao longo da vida. E aqui é importante já abrir um parênteses e explicar isso para você que habilidade motora é diferente de capacidade motora. Capacidade motora como força, resistência, velocidade, flexibilidade, entre tantas outras, são inatas. Isso significa dizer que nós nascemos com essas capacidades e podemos desenvolver umas mais ou outras menos, de acordo com o meio ambiente que nós vivemos e de acordo com as necessidades. Já a habilidade motora, as habilidades motoras não. Elas não são inatas. Isso significa dizer que ao contrário das capacidades motoras, nós não nascemos com habilidades motoras. Nós precisamos desenvolver ao longo da vida. Nesse sentido então, meu querido aluno, para o desenvolvimento da habilidade motora se faz muito importante o meio ambiente, o meio em que se vive. Os estímulos que são dados desde a infância, desde bebezinho, criança, adolescente e assim até, claro, até a fase idosa. Então habilidade motora é algo aprendido. Claro, eu posso me tornar mais forte, mais resistente, mais ágil. Agilidade também é uma capacidade motora. Sim, posso, mas nós já nascemos com esses pré-requisitos. Habilidade motora, não. Assim, essa distinção entre habilidade e capacidade se faz necessário para que a gente possa seguir aqui na nossa aula. Olha só, vou colocar na tela aqui para você agora também, segundo a literatura científica, como que nós podemos dividir as habilidades motoras. Claro que levando em consideração o consenso de alguns autores. Tem outras formas de dividir, mas o que eu escolhi para a aula de hoje é a seguinte. Habilidades motoras de locomoção, como andar, correr, saltar. Habilidades motoras de estabilização, como flexionar, estender e girar. E habilidades motoras de manipulação, como receber, rebater e agarrar. Essas três subdivisões de habilidade motoras é bem interessante para que você consiga entender esse universo da habilidade motor. Então nós temos a habilidade motora de se locomover, o que leva o corpo humano de um ponto ao outro. Comandar, correr, saltar, saltitar. Você pode encontrar em alguns livros dessa forma também. Habilidades de estabilização do corpo. E aqui entende-se, por exemplo, o giro. O giro sob o seu próprio eixo. O fato de eu dar um giro de 180 graus vai depender, por exemplo, do equilíbrio motor para eu fazer esse giro. Como acontece muito na dança. Flexionar e estender, que eu faço direto com os meus músculos o tempo todo. Flexionar o cotovelo, estender o cotovelo, flexionar o joelho, estender o joelho. Tudo isso faz parte o tempo todo. E claro que isso está relacionado não somente com a performance esportiva, mas também com a saúde, com qualidade de vida. Quando nós temos, por exemplo, um idoso muito debilitado, ele tem dificuldade, por exemplo, de sentar e levantar de uma cadeira. Interferindo diretamente na sua autonomia funcional. Quando nós olhamos, por exemplo, para as habilidades de manipulação, podemos falar muito claramente sobre manipulação de objetos. Como no caso dos esportes, usar uma raquete para rebater uma bola. Olha só que interessante. No caso, por exemplo, do basquete, do handebol, do voleibol, que estes esportes, por sua vez, manipulam o objeto bola com as mãos. Já o futebol, o futsal, manipulam com o pé. Então, tudo isso está relacionado com a habilidade motora. Isso significa dizer que, bom, já que habilidades motoras não são inatas, ou seja, não nascem com a gente, ninguém nasce sabendo jogar futebol, jogar voleibol, jogar basquete, handebol ou qualquer outro esporte. E ainda vou mais além. Como habilidades motoras não são inatas, isso fica visível no processo, por exemplo, de nascimento. Ora, quando uma criança nasce, um bebezinho, bonitinho, lindo, maravilhoso, o que acontece? Os pais, ou os responsáveis, vão pegar esse bebê e segurar esse bebê, porque ele não tem ainda capacidade de se locomover por si só. À medida que o tempo passa, que os meizinhos vão passando, essa criança começa a engatinhar, depois a ficar de pé, só porque não tem a habilidade ainda de estabilização, de se manter bípede, que é o nosso processo evolutivo. Só que, claro, ao passar do tempo, a criança vai aprendendo a andar, olha, aprendendo a andar, e, claro, futuramente, possivelmente, aprender também a correr. Então, veja, o correr é uma habilidade motora. Para ficar mais claro ainda, pense o seguinte, uma pessoa que corre recreativamente, apenas por saúde, por qualidade de vida, para melhorar o seu condicionamento físico. E compara a estética dessa corrida com a estética de um corredor, por exemplo, de 100 metros rasos, um atleta olímpico. Ora, não são diferentes? Sim, porque este aqui, este atleta olímpico, ele aprendeu a aprimorar a técnica de corrida em benefício do resultado da performance esportiva. Então, nós podemos refinar a técnica, que nada mais é do que um aprendizado em relação às habilidades motores. Eu poderia ficar aqui muito tempo dando vários exemplos para você sobre habilidades motores, mas eu quero que você raciocine aí do outro lado da telinha sobre exemplos práticos de manifestação dessas habilidades, tanto de locomoção, quanto de estabilização, quanto também de manipulação. Pensa aí. E para fechar nossa aula com chave de ouro, eu vou passar mais uma telinha agora para você, que inclusive você está vendo aí uma figura de um pula-corda. Então, agora vamos juntar tudo o que nós aprendemos aqui nessa aula? Olha só, o ato de pular corda. O que que envolve? Com relação à habilidade motora de locomoção, podemos falar do saltar, o indivíduo precisa saltar corretamente para dar sequência no exercício. Em relação à habilidade motora de estabilização, podemos falar sobre o equilíbrio que o indivíduo necessita ter para conseguir pular corda com eficiência. E agora, a habilidade motora de manipulação, podemos falar da corda propriamente dita, que é necessário a coordenação motora das mãos para poder manipular esse objeto. Então veja, caro aluno, como tudo faz sentido quando a gente coloca no movimento humano. E agora eu vou deixar um desafio para você. Imagine outras manifestações esportivas e descreva habilidades motoras de locomoção, estabilização e também de manipulação. Como por exemplo, um chute no futebol. Como por exemplo, uma cortada no vôlei. Um arremesso no basquete ou no handebol. Então raciocine isso para fixar esse conhecimento que eu passei aqui para você. Combinado então? Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Sucesso. Tchau.